Meus senhores e senhoras, eu vou lhes contar uma história singela e cheia de dor, e se cumprida conta a morte e conta a vida do cabocro Bejaprou. Bejaprou era um violeiro que cantava no terreiro da fazenda Chapadão, vivia feliz, contente e querido por toda gente por ter um bom coração. Mas como tudo é fumaça e tudo que é bom logo passa sem deixar um rastro sequer, esse cabra destimido viu seu destino perdido por um sorriso de mulher. Pra sua infelicidade veio um dia da cidade a filha do fazendeiro, moça fina e de talento, que garrou por fingimento conquistar aquele violeiro. Sem saber da sua vinoiva prometida, Bejaprou se apaixonou. E um caboclo apaixonado traz seu destino amarrado no zoiô do seu amor. Bem rezão tinha o caboclo, se seu amor foi tão louco, encontrou de se perder. Pois a moça era bonita, era linda, a senha Rita, outra igual não pode haver. Quando soube da verdade que vinha lá da cidade o noivô pra se casar. Bejaprou não disse nada, mas viu a sorte traçada na ponta do seu punhal. Na seguinte madrugada, Bejaprou numa cilada, escondido ficou lá. Deveu por trás de um barranco, o noivô tudo de branco, que acabava de casar. Pensando na sua sorte, aquele caboclo forte, nesse momento chorou. Ao ver o seu sonho desfeito, rasgou a camisa no peito e o seu punhar enterrou. O cortejo ali passava, e o caboclo agonizava, gemendo de fazer dó. Com a boca contorcida, num adeus de despedida, todo coberto de pó.